Marcelo, nós vamos conversar nesse momento com o Michel Pantera. O Michel Pantera é meteorologista do Centro de Gerenciamento de Emergências de São Paulo. E está toda hora participando das emissoras de São Paulo, emissoras de rádio e TV, e ele tem inclusive uma ligação aqui com o Mairink. Deixa eu perguntar para o Michel o que ele pode falar para a gente desse fenômeno que a gente teve ontem aqui. Boa tarde, Michel. Tudo bem, Michel? Boa tarde, tudo bem. Tudo bem, boa tarde a todos os ouvintes. Olha, é um prazer ter você aqui. Primeiro, qual é a sua ligação aqui com o Mairink, Michel Pantera? Olha, eu fui criado em Mairink, né? Eu nasci em São Paulo, capital, mas fui criado em Mairink aí praticamente até os 30 anos. Poxa! Agora, ô Michel, é você meteorologista e a gente teve ontem aqui esse vendaval. Aí as pessoas falam, foi vendaval, foi um tornado. O que você pode falar, o que a gente precisa ter de informação para classificar esse vendaval que a gente teve ontem aqui em São Roque, Michel? Bom, a gente teve um evento aí de tempo severo, né? Agora, para dizer se foi uma micro explosão ou um tornado, teria que um especialista, um meteorologista, ir até aí e analisar todos os estragos para a gente saber se teve o rastro do tornado no chão, por exemplo. Eu vi muitas pessoas relatando que viram o funil, né? A nuvem se formando. Então, isso também é importante ter relatos, né? Ver se isso aconteceu mesmo, né? Se teve o funil, foi tornado, não tem dúvida. Ô Michel, olha, é um prazer falar com você, atentamente acompanhando o que você está falando. Eu ontem fui para lá, no local, assim que aconteceu. E eu tive a oportunidade de falar com os moradores e realmente um desses rapazes aí, esse rapaz que inclusive deu entrevista para a Globo, que é o que mais passou aí, ele realmente viu essa formação no céu primeiro e depois tocando o chão e vindo. Aí, Michel, eu caminhei por lá, inclusive a gente foi até tentar ajudar uma senhora, inclusive fomos primeiros a chegar na casa. Michel, eu realmente vi, eu vi a terra no chão, toda remexida. Michel, assim como saindo capim, com raiz de capim, parece que foi feito um arado, sabe? Quando tem aquele arado. Eu fiquei bobo, eu falei, estava levantando terra. E levantou realmente as árvores também pela raiz. E na minha impressão, Michel, assim, pouco de repórter que eu acompanho, eu entendi assim, de onde eu pude ver, uns dois quilômetros de largura, e ele veio ali da região de Biúna e Mairinque e veio até Vargem Grande. Então, na minha leiga, nessa visão, parece que veio assim, rasgando o chão, passando, porque teve bairro de Canguara que nada aconteceu. Então, para mim, na minha visão, é que se passou um tornado. Bate essas informações, Michel? Bate, sim. Inclusive, deve ter formado o rastro no chão, né? E não aconteceu nada do lado, porque normalmente ele deve ter tocado o chão nessa região. Então, esse foi o lugar onde foi mais intenso o fenômeno, né? Então, seguindo essas descrições aí de vocês, seria o tornado mesmo. Inclusive, não sei se você acompanhou nos destroços, se tinha coisas retorcidas também. Isso é outro indicativo de tornado. Tinha muita coisa retorcida, as telhas retorcidas, mas o que me chamou mais atenção foi realmente o solo. Foi desse lugar onde a gente tentou, a gente chegou nessa casa. E outra coisa também, Michel, dentro de uma casa que a gente chegou, a moça falou assim, olha, a senhora lá, o guarda-roupa estava nesse canto da parede. A hora que a gente entrou, que não tinha mais telha, nada, o guarda-roupa estava num outro canto, todo arrebentado, Michel. É, são características de tornado, sim, viu? Inclusive, essa destruição que ele causa, quando ele derruba um imóvel, uma casa, todos aqueles destroços viram como se fossem projéteis, né? E ele vai perfurando os outros e vai aumentando, né? Toda essa nuvem de destroços vai aumentando o impacto dele, viu? Outra coisa também, Michel, desculpa, Vanille, só pra que o Michel tenha uma ideia do que eu vi lá. Muitos eucaliptos, você olha assim, você vê uma faixa. Uma faixa que ele abriu, uma clareira e ali as lascas das árvores. Bate com isso também? Sim, todos quebrados no meio, né? No meio. Eu vi vários eucaliptos quebrados no meio, né? Isso também bate. Outra coisa que às vezes acontece é quando a gente tem, por exemplo, pedaços de ferro de construção ou de outras madeiras, até eles atravessam paredes e ficam atravessados em árvores e em paredes. Isso também é um outro indicativo. Agora, Michel, qual que é a diferença básica? A gente acaba misturando, né? Leigo, a gente mistura. A diferença de um tornado, proofão. Parece que o ciclone, ele engloba tudo isso. Quais são as diferenças básicas pra gente sair de uma ventania pra chegar num tornado? Tá bom, vamos por partes. A gente teria uma ventania. Tem essas nuvens de tempestade chamada cumulonimbus, né? São essas nuvens que você vê com alto desenvolvimento vertical, né? Parece uma torre, um cogumelo, né? Então, essas nuvens muito grandes de tempestade, elas têm ventos fortes dentro dela, né? E às vezes esses ventos, eles vêm de cima pra baixo, acaba batendo no solo e causando os vendavais, micro-explosões, né? Que é chamado. O tornado, ele tem essa característica de ter o funil do vento, da rotação, né? O ciclone, a gente tem duas condições. Primeiro, ele é um sinônimo de furacão, tá? O pessoal usa sinônimo de furacão ciclone, tufão, né? Esses são todos sinônimos de furacão. Acontece que tem um ou outro sistema meteorológico, que a gente chama de ciclone também, que é uma baixa pressão, tá? Que normalmente a gente vê no sul, eles falam, ah, o ciclone é só tropical, associado à frente fria. Então, ele é simplesmente uma região de baixa pressão, que não chegou a evoluir ainda por uma tempestade tropical, por um furacão. Então, tem todos esses sistemas. Mas aí, no caso, em São Roque, não foi ciclone, não foi furacão. Esses furacões, eles ocorrem no oceano, não em cima de terra firme, né? Então, aí, a questão é tornado, micro-explosão, vendaval. Ô, Michel, a micro-explosão. Eu comecei a ver isso aí, anteontem, depois da situação lá de Jarinu. E a TV sempre tem mostrado alguns exemplos. Aparece a nuvem lá, e aquela coisa baixa. No caso de uma micro-explosão, ela caminha desse jeito, ou ela só cai num lugar só, ou vai caindo conforme a nuvem vai andando? Porque aqui parece que ela veio andando, foi um rastro deixando. É, na verdade, a micro-explosão seria, a gente, vamos imaginar um evento mais extremo, imagine que a nuvem desabe no chão, entendeu? Então, vem toda aquela nuvem, vai desabar, e o vento vai abrir como se fosse uma clareira mesmo. Aí, as árvores vão cair todas para o mesmo lado, vai abrir um buraco, um negócio redondo. E o tornado não, o tornado forma esse rastro, forma um caminho por onde ele vai passando. É, eu acredito nisso, Vander, sabe por quê, Michel, também? Porque a gente viu bem, a gente percorreu, pegou da região ali quase da divisa de Mairinque, veio cortando ali a mata, nesse trecho de dois quilômetros de largura, passou a rodovia, pegou as casas, foi pegando mais eucaliptos, foi indo, foi passando, passou ali as vinícolas, aí chegou em Vargem Grande e destruiu Vargem Grande também. Então, acho que essa explosão, essa micro-explosão, talvez seria numa região só. E do jeito que veio, do jeito que o Michel já analisou aí, realmente pode ser que seja um tornado mesmo, né Michel? Ô Michel. Pela descrição, seria um tornado, inclusive ou F1 até, ou F0 ou F1, né, que são os mais fracos ainda, né, a gente teria aí até uma escala que vai até F5. Ô Michel, a gente quer agradecer demais sua participação, sei que tem várias emissoras de rádio e TV que estão ligando pra você nesse momento, um dia a gente gostaria até de conversar com você com mais calma, mas a gente teve em Campinas no final de semana, na nossa região, o centro de gerenciamento tem previsões que a gente possa ter novamente esses episódios? Olha, agora, não sei se vocês perceberam aí, mas esfriou bastante, né, a gente tem uma condição bem diferente, uma massa de ar polar chegou, mudou esse padrão da atmosfera que estava provocando esses temporais, então agora as chuvas e os ventos diminuem bastante e agora nós devemos ter mais uma onda de frio, né, pra esses próximos dias, pelo menos até o fim de semana, início da próxima semana, temperaturas baixas, principalmente nas madrugadas, aí a região, inclusive, de Mairinque e São Roque faz bastante frio, então o pessoal já deve se preparar agora pro frio, né. Infelizmente, o pessoal que acabou perdendo a casa aí e ficou sem telhado, é bem complicado agora, tem que se preocupar com essas temperaturas baixas. Michel, pra finalizar, a gente sempre ouvia falar esse negócio de tornado nos Estados Unidos, hoje a gente pode falar que o Brasil está dentro dessas mesmas situações características dos Estados Unidos pra tornado, e se você tem essa história, se você lembra alguma situação em que essa região nossa aqui de São Roque ou a região de Sorocaba já tenha recebido alguma vez um tornado no caso de hoje? Olha, nos Estados Unidos são muito mais frequentes e também mais intensos os fenômenos por lá, então, assim, em princípio não daria pra gente comparar, né, esse daqui com os que ocorrem lá, né, a gente vê, inclusive, que a destruição lá é bem maior, mas já tem no Estado de São Paulo, principalmente no Brasil, né, vamos falar que no Sul, no Rio Grande do Sul, a gente tem bastante... Santa Catarina, né? ...eventos desse tipo, Santa Catarina também, e mais no Estado de São Paulo, também já tivemos inúmeros casos, né, a gente pode lembrar, eu não vou saber agora o ano, mas daquele primeiro evento que ocorreu em Itu faz, acho que... Ah, sim, eu estava lá, rapaz, isso daí foi em 91, 92. Isso, que tombou as carretas, que o ônibus foi alimentado longe, né? Destelhou ali o pessoal do condomínio São Rafael ali na entrada, terras de São José, o Hotel São Rafael, foi realmente muito complicado. Isso, exatamente. Então, esse foi um dos primeiros eventos que eu lembro. Fora esse, a gente já teve Jabuticabau, tivemos também o último evento, que foi um dos últimos aí que ocorreu em Dayatuba, que a câmera da Autobahn filmou o Tornado, não sei se vocês lembram, alguns anos atrás. Agora, Ronaldo, não, Michel, é que a pergunta é o seguinte, Michel Pantera, qual a sua ligação? A gente ouviu o Gil Gomes nos anos 80 e o Gil Gomes falava, mesa de som, Roberto Félix na mesa de som, produção Ronaldo Pantera Lopes. Tem alguma ligação com Michel Pantera ou só uma coincidência do sobrenome? Rapaz, deve ser uma coincidência do sobrenome, viu? Eu não tenho certeza, na verdade, a minha família, por parte dos Pantera, né, é de São Paulo, né, na verdade, a família de Mairim, que é os Ressuti, né, eu sou neto do Adolfo Vicente Ressuti, não sei se você conhece o Paulinho Ressuti, que fez grandes, vários imóveis no Marmeleiro ali. No Marmeleiro, região do Marmeleiro. Exatamente, mas a minha família, que é Pantera, é por parte de São Paulo, né, então eu já não sei direito se teria alguma coisa a ver, mas o sobrenome tá aí, né, é a Rocine Pantera, né, Michel Rocine Pantera, não sei o dele como é. É, Ronaldo Pantera Lopes, que foi um grande produtor do Gil Gomes e ultimamente, sei lá, uns tempos atrás aí, ele era repórter policial da Rádio Capital, não sei se está em atividade ainda. Michel, muito obrigado, vem um dia fazer uma visita pra gente, a gente vai ligar outras vezes aí pra você falar, porque é um meteorologista do Centro de Gerenciamento de Emergência, o CGE de São Paulo, que quando tem qualquer ameaça, o pessoal já liga pro CGE, as emissoras de rádio e de televisão, e a gente fica muito feliz de saber que você tem uma ligação com a região e está nos atendendo nesse momento. Muito obrigado, hein, Michel? Ok, obrigado a vocês, é um prazer aí falar com vocês, eu que sou nascido, não, mas fui criado desde pequeno em Mainique, né, sempre morei no centro da cidade ali, então, queria mandar um abraço a todos vocês e agradecer a oportunidade. Que rua você morava ali no centro de Mainique? Eu moro na rua do Dr. Paulo Ferraz Braga, atrás da igreja. É, seguindo a igreja ali, é verdade, bem no centrinho. Bem na Praça da Matriz. Saindo da praça ali, você já está nessa rua, Paulo Ferraz. Muito obrigado pela participação, Michel, um grande abraço. Ok.